O que você acha dessas bananas vermelhas? Será que por dentro a polpa dela também será um tom avermelhado? A banana vermelha é uma fruta bem diferente. Ela é pouca cultivada no país. Talvez por isso, poucas pessoas também conhecem esse tipo de banana. O seu cacho é de cor roxa quando jovem. Depois quando vai amadurecendo, ela vai ficando avermelhada. Até quando totalmente madura, fica com a casca bem vermelha. O Brasil é um dos países que mais produzem bananas no mundo. E são bananas de vários tipos. Pacovã, prata, ouro, maçã. Mas ainda tem espécies pouco conhecidas. Como a banana vermelha. Esta é a banana vermelha. Mas como será essa banana por dentro? É o que vamos ver agora. Será que a polpa também é avermelhada? Não. A polpa é creme, meio amarelada. Tem a polpa macia e meio adocicada. A sua textura é mais suave e bem mesmo adocicada em relação às bananas amarelas comuns. A polpa é mais suculenta e macia que as bananas comuns, as amareladas. E ela tem um cheiro bem particular, bem legal. Em termos nutricionais, ela possui muito mais vitamina C e beta caroteno do que as outras bananas comuns. E é bem doce. Tem os três tipos de açúcar. Sacarose, frutose e glicose. A banana vermelha é consumida igualmente as outras bananas comuns. Descascada, comida crua. Pode ser em saladas, sucos. Frita, cozida e até torrada. Inclusive, ela é mais comercializada também como fruta seca. Gosto muito de banana vermelha batida no liquidificador com um pouco de leite em pó. E legal que não precisa adoçar. Ela já tem doçura suficiente. E o sabor é sensacional. Tomar um suco ou uma vitamina preparada com esta banana não deixa de ser uma experiência fascinante. Em relação às outras bananas comuns, as amarelas, ela é realmente um pouco menor. A banana vermelha tem a polpa um pouco mais amarelada do que as bananas amarelas comuns, que tem a polpa mais esbranquiçada. Você gosta de temas ambientais? Aqui neste canal, a gente trata sobre plantas, animais e meio ambiente. Porque a gente precisa conhecer mais os seres com quem convivemos. A gente precisa conhecer mais a respeito do meio onde vivemos. Inscreva-se neste canal e venha fazer parte desta comunidade. Aproveite e dê um like para incentivar o YouTube. a distribuir mais nossos vídeos. Deixe também a sua sugestão para novos vídeos. Inscreva-se já! Ah, e temos mais vídeos a respeito de banana vermelha. Os links estão lá na descrição.